... as coisas mais atrapalhadas possíveis, eu fiquei em estrada de choque, mas percebi que eu estava fora de contexto a partir do momento que eu vivia, discutia, vivia, e eu senti necessidade de me aprofundar sobre essa transformação digital e fui fazer um curso lá na Cota, na UFRJ, para terminar uma formação agora em transformação digital e fui aluno aqui do NEPO. O que me chamou a atenção? Essa é a razão de a gente estar junto, essa é a razão de a gente estar fazendo esse trabalho aqui com vocês. O que me chamou a atenção é, como é que você entende esse mundo digital? Posso pegar aqui? Como é que a gente entende esse mundo digital se a gente perceber... Se a gente perceber que a gente está vivendo, nesse momento, uma grande transformação. Talvez seja um dos momentos onde a humanidade viva o máximo de transformação possível, onde a gente perde todos esses referenciais que a gente até incantinha. A gente viveu, a humanidade viveu algumas revoluções. Se a gente pegar as revoluções industriais 1, 2, 3 e a 4ª revolução, o que mudou? O que está mudando, necessariamente, é que agora, se nas outras revoluções, o homem era superado pela sua força motriz, as máquinas superavam o homem, mas a sua capacidade de reflexão, a sua capacidade de processamento estava na frente, e hoje a gente vê que, com a inteligência artificial, tudo corre, tudo avança. E a gente tem esse cenário aqui. A gente tem novas formas de relacionar, toda a parte de relacionamento, de comunicação, de bate-papo, de interação. Isso chegou à exponencialidade. Por favor. Eu estava vindo para aqui, super atrasado. Aí estava no metrô. 100% das pessoas conectadas ali no seu relacionamento. Eu, tão conectado estava, partei a estação. Eu paro lá na Uruca e eu falei, vou voltar correndo. Então, essa nova forma de relacionamento, a gente viaja cada vez mais parado, então, no mundo inteiro, você pode se conectar com o mundo inteiro. Novas formas de se comunicar. A gente vê, diariamente, diversas linhas, diversas segmentações que a gente está diariamente sendo compartilhadas. Novas formas de empoderamento do ser humano, do consumidor. Novas formas de trabalhar. O que eu achava que era uma revolução, os espaços de co-ordem. Ou seja, eu vou tirar as pessoas das organizações e vou levar os espaços de co-ordem. Todo mundo está antenado com isso. Então, está crescendo cada vez mais o espaço de co-ordem. Eu fui surpreendido no lançamento de um imóvel na Barra, onde o primeiro andar desse imóvel será um espaço de co-ordem. Ou seja, você sai da sua casa, você vai descer e ali você vai ter lá a sua mesa de trabalho, que a sua empresa vai pagar. Ou seja, cada vez mais a gente está levando as pessoas para ter novas formas de trabalhar e de produzir. Novas formas de consumir. Novas formas de... Ou seja, o mundo está virado de cabeça para baixo e a tendência é mudar cada vez mais. Como é que você entende essa mudança? Como é que a gente trabalha e pode refletir criticamente essa mudança, que permita que as nossas organizações sejam mais competitivas e se adequem a essa situação. Passamos de um mundo, de uma cultura de escassez, para uma cultura de abundância. Ou seja, no passado, a gente tinha a limitação física. Quem lembra daquelas lojas de DVD que tinha no Copacabana, que você chegava lá, pelo fato de o espaço físico ser limitado, eu escolho, eu vou escolher aqueles produtos que são aqueles produtos que vendem mais. Então, eu tenho uma limitação, eu faço um recorte, eu não posso ter tudo à disposição. A partir do momento que eu tenho o mundo, eu consigo botar tudo na nuvem, tudo que você puder produzir, você poderá consumir. Mesmo que seja de corpo, está tudo disponível. Então, eu saio escassez para abundância, sem imaginar uma Walmart com o maior número de itens que eles possam ter, eles têm um espaço físico limitado, pois está tudo na nuvem. Então, a gente tem uma abundância de impressionar, a gente tem uma disponibilidade cada vez maior, e se eu sou um empresário, se eu sou um profissional, como é que eu penso a minha empresa para que ela chegue nesse mundo de abundância, para que eu possa chegar nesse mundo exponencial. A gente sai na ênfase do conhecimento explícito para o conhecimento tácico. Ou seja, se eu tenho um mundo onde eu tenho limites de ações, onde eu tenho determinadas formações, que são formações necessárias para determinados treinamentos, e aquilo só eu tenho, eu vou gerar apostilas, eu vou gerar treinamento, porque eu preciso treinar a minha equipe. A partir do momento que esse conhecimento explícito está 100% disponível na internet, o que sobra de conhecimento? A gente costuma dizer o seguinte, eu dou aula, meus alunos de graduação, se o professor faz a pergunta e a resposta está no Google, a pergunta está errada. Aí o aluno pergunta, professor, o que não está no Google? Aí eu pergunto para vocês, o que não está no Google? Qual é o mundo novo que a gente está vivendo, que vai impactar, que está impactando as organizações, fazendo com que a gente redefina toda a área de treinamento de RH dentro dessa ênfase entre conhecimento explícito e conhecimento tácico? O explícito está dado, todo mundo tem 100% de acesso, e qualquer aula que eu dê, que esse conhecimento esteja disponível, o aluno vai ficar mais ou menos enfadado. Quando eu mexo com conhecimento tácito, o que é o conhecimento tácito que tanta gente necessita? É aquela experiência que é individualizada para cada um de vocês e que eu tenho que mexer e fazer novas conexões e essas conexões eu consigo pensar com a novidade que até então eu não via. Então a gente está mexendo com uma série de questões que a gente precisa refletir. Será que essa frase aí está certa? Ninguém faz ideia nenhuma como serão as próximas décadas. Eu vim nos próximos dias, nos próximos meses, as mudanças são radicais, que estão acontecendo, essa tecnologia, essa digitalização, esse novo processo de novos maneiros de negócio surgem a cada momento. e se a gente pensar que a história ocorre por quebras de paradigmas, qual é o nosso grande desafio? De todos nós. No... Luetio. Luetio. Pô, escolhi logo o nome mais difícil. Luetio, o Maurício, o João, a Raquel, ou seja, todos nós. Qual é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio é tentar ver o que vem pela frente, Mas a gente ainda se utiliza muito do que? Do conhecimento do passado. Então, o quanto que essa minha visão está embaçada? O quanto que eu necessito de ferramentas que me permitam descortinar essa realidade e ver um novo que está chegando e que eu não consigo me adequar? Como é que eu me adequo a essa nova realidade? Esse é o nosso grande desafio. Que tipo de conhecimento eu preciso? Que tipo de reflexão eu preciso? Que tipo de tecnologia eu vou necessitar? E aí a gente tem, o que eu estou chamando de paradigmas? As mudanças são tão rápidas no modelo de gestão, ele está mudando de uma velocidade tamanha que a gente sai de um modelo de comando e controle de uma era linear, onde eu vou ter o gerente, toda uma coisa mais hierarquizada, para um modelo de comando e controle mais horizontal, onde as pessoas opiram muito pouco, mas eu tenho plataformas que se comunicam. Essa mudança que ocorre, todo o conhecimento que eu tinha no passado não me ajuda em nada, ou seja, me ajuda muito pouco. Se a gente pegar aqui a luz elétrica, a luz de vela no século 19, o maior especialista na combustão de vela, que tinha todo o seu aparato de entendimento da combustão de vela, de nada adiantou para ele o seu conhecimento quando surge a luz elétrica. São dois paradigmas completamente diferentes que todos nós voltamos a zero para refletir essa nova realidade. Então, esse ponto é exatamente o que a gente está vivendo nessa sociedade digital. Que mundo é esse que está chegando, que eu tento acompanhar e não consigo? Você tem empresas, que eram empresas centenárias, que somem como uma Kodak. Empresas que se reposicionam, mas não conseguem avançar nesse mercado. E aí vem aquela velha questão. Qual é o lado que você escolhe do paradigma e como é que você vê esses novos paradigmas? Todos nós conhecemos essas empresas aqui. Aqui a gente tem a Blockbuster, a gente tem a Kodak, a Nokia. Você tem aqui as cadeias de hotéis, cooperativas de táxis, as livrarias. E que tem esse tipo de modelo de comando e controle. São organizações top-down, são organizações hierárquicas, muito parecidas com as nossas organizações hoje. São organizações, o meu planejamento estratégico sai do passado. Eu uso elementos do passado para projetar o meu futuro. São organizações que têm intolerância ao risco. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz e que a gente toca na nossa organização. Então, todos aquilo. E se a gente mexer para Netflix, Instagram, Waze, ou seja, são organizações que têm uma metodologia mais rápida, são organizações descentralizadas, que têm o pensamento exponencial, uso de tecnologias habilitadas para a informação. Ou seja, são dois mundos diferentes. São dois mundos que têm padrões diferentes que eu tenho que decidir como adaptar isso, como adequar isso na minha realidade. E que resultados isso apresenta? Eu posso até dizer, e a gente vê muito isso nas pesquisas, não. Então, a minha organização está legal, a minha organização eu estou fazendo as adequações necessárias, a minha organização são organizações que eu estou trabalhando para melhorar o meu planejamento estratégico, eu não vejo nenhum risco de disrupção. Mas quando a gente analisa esse cenário futuro, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, que as cinco maiores empresas na Bolsa pegam um aluno que chega na faculdade, por exemplo, o Pablo. O Pablo está na faculdade e a mãe dele fala, meu filho, você tem que trabalhar nas maiores empresas que estão lá na Bolsa em 2013, o Pablo vai e faz uma formação na faculdade, se forma em engenharia, tecnologia, e cinco anos depois ele percebe que aquelas empresas não são mais, vão tomar na lista das principais empresas da Bolsa, e quem é que sobe na referência da Bolsa são as empresas de tecnologia, são as empresas que têm seu comando e controle horizontalizado, são essas empresas que trabalham com essa questão exponencial. O que nós temos? A curatoria é um novo modelo, é mais sofisticado exponencial que a gestão de demanda. O que a gente está chamando de curadoria? São plataformas, são marketplace, que são comandados por algoritmo, onde a gente tira o comando e controle, esse comando e controle é todo feito por algoritmo, e aí eu empodero cada vez mais quem? Nós consumidores, onde essa relação é uma relação direta, é uma relação de intermediação. Então cada vez mais a intermediação vai tomando conta desse cenário, cada vez mais a curadoria, o que a gente está chamando de curadoria, a gente vai ver a questão da urbanização, vem tomando conta desse cenário de comando e controle, o modelo mais ágil das organizações. Como é que isso é avaliado? A curadoria só é possível pelo uso da linguagem dos rastros, ou seja, a famosa estrelinha. O que é interessante, essa nova realidade, ela vai tomando conta devagarinho, ela vai avançando devagarinho pelo mundo inteiro e vai comendo pelas bordas os modelos de comando e controle mais horizontais. Esse ano eu fiz várias viagens a trabalho, o Leopold até brinca que eu vi um globetrotter, ó, você não trabalha não, mas eu fui a trabalho. Então eu estive na Colômbia, depois eu estive nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, e recentemente eu tirei férias com a família e fui a Machu Picchu. Alguém teve Machu Picchu aqui não? Lá em cima, né? Então eu fui a Machu Picchu. O que me chamou a atenção em todas essas viagens? Lá na Colômbia eu fui a Cartagena e fui numa ilha pequenininha, lá na América Central, chamada San André. Bem pequenininha, minúscula. Se você andar de carro lá, que é um desses carros elétricos, né, de Golf, se você acelerar muito, você sai da ilha. Em todos esses lugares, sem exceção, eu pude usar o Uber. Ou seja, o aplicativo está presente, né, impressionante, como espraia rápido. Nos lugares mais remotos que você possa imaginar, você te muda. Lá em Machu Picchu não, porque não tem carro. Mas em todos esses lugares, sempre que a gente decidia qual restaurante a gente poderia ir, a gente não conhece, o que a gente usava? O Google. O Google. O Facebook. Não, também o Facebook. Mas a gente usava aplicativo, né. Por exemplo, o Google Mac me mapeia todos os restaurantes daquela área. Ao mapear todos os restaurantes daquela área, eu procurava o quê? As avaliações. As avaliações. Que avaliação, né? Primeira coisa que meus filhos, já estava eu e minha esposa e meus dois filhos. A primeira coisa que eles perguntavam. Pô, vamos andar onde? Vamos andar onde? Quantas estrelinhas? Ou seja, então virou um ícone, uma referência mundial de você poder ir nos espaços através de informações, né, de terceiros. Ou seja, todo mundo começa a avaliar e todo mundo cria aí no ícone um indicador necessário para que a gente possa estar avançando em relação a esse novo modelo de comando e controle. Fale, Miriam. Oi, Fernando. Então, eu não conhecia essa expressão, linguagem dos rastros. é isso que você está falando, a experiência do usuário colocada na Luzem para que a coletividade toda possa ter? É um pouco isso? É, ou seja, vamos pegar aqui. Eu sou um colecionador de orquídea. Eu tenho um orquidário lá no bairro de São Conrado. E aí, a minha casa, ela tem uma área de 5 mil metros quadrados. Então, eu estou na garagem e o meu orquidário fica no final da casa. E aí, no período em que as minhas flores estão pujantes lá para a rua de setembro, eu tenho um problema. Qual é o meu problema? É que quando a flor abre, vai começar a abrir, ela está produzindo o quê? Necta. O néctar é maravilhoso, cheiroso, bacana. E quem é que vai comer as minhas flores? Pergunta a você, Leandro. As formigas. As formigas, de alguma forma, elas conseguem identificar e vão lá. E o que me impressiona sempre? É o dilema ecológico. Mantenha as minhas flores ou mata as formigas? A melhor do que isso é a pesquisa que eu faço. Tem um formigueiro que está no início da casa e eles conseguem, de alguma forma, mapear a formiga, o caminho exato para ir para aquela forma. Como é que eles fazem isso? A formiga tem um feromônio que ela vai marcando o caminho dela devagarinho e vai passando uma para a outra e vai embora. E marca certinho. Aí, cruelmente, o que eu faço, João? Vou lá, espano assim, né? Joga elas assim, aí fica uma barata tonta danada, uma confusão danada, elas ficam lá na maior conexão. De repente, uma outra descobre o caminho e remarca esse caminho todo. Então, quando a gente fala em linguagem dos rastros mais próximos das primeiras, o que a gente quer chamar a atenção é isso. Todos nós, sem exceção, a gente sabe disso, a gente está acompanhando isso. Atualmente, teve dois filmes importantes falando sobre isso. Tudo... Miriam, olha que maldade. Vou até apertar a sua mão aí, mas depois vai ficar preocupado. Tudo o que você faz, João, tudo o que vocês fazem no mundo digital, tem um registro. Então, essa linguagem toda está sendo mapeada. Tudo isso é mapeado. Então, o que acontece? Sabendo disso, você tem organizações TripAdvisor, por exemplo, uma grande organização mundial, que todo mundo, de uma certa forma, quando viaja, acaba fazendo a sua avaliação. Então, aonde você vai, aonde quer que você vá, você está deixando rastros ou você também pode criar rastros bem objetivos, tais como eu vou avaliar o restaurante que eu participei, eu vou avaliar a palestra que eu assisti, eu vou avaliar aquela condução que eu utilizei. Por exemplo, eu quando cheguei na Espanha, em Madrid, agora em julho, aqui me chamou muita atenção. Quando eu estava saindo do aeroporto, uma disputa muito grande entre o Uber e o Cabify. Chamando para você, os consumidores, use o Cabify, use o Uber. Uma discussão danada, cheia de painéis. Aí, eu peguei o Uber. Quando eu cheguei na porta, tinha uma fila, Maurício, assim, quilométrica de táxis brancos parados. Se o táxi não perceber que aquele modelo dele é um modelo ultrapassado, eles vão, aquela fila tenta aumentar cada vez mais. Qual é a grande diferença entre usar um táxi tradicional e você usar um transporte de mobilidade como Uber? A grande diferença é o serviço, é o novo modelo de negócio. Esse novo modelo de negócio, o que ele tem? Ele tem o quê? Duas variáveis, uma intermediação, não é isso? Que intermediação é essa? Eu tenho alguém que oferece o serviço e eu tenho alguém que toma o serviço. Quem oferece, quem toma, pode fazer o quê? Uma avaliação. E aquela plataforma que eu não tenho mais gerente, eu tenho acompanhado os meus trabalhos, Líria, né? Como é que você reposiciona as áreas de RH, né? Nesse novo mundo, onde a empregabilidade tende a cada vez mais. O que você tem nesse novo modelo de negócio que a gente tá chamando de curadoria? Você tem dois lados e se falam diretamente. E a partir do momento que você chega numa determinada avaliação, que aquele algoritmo foi construído para um determinado nível, você descartar tanto o motorista como quem usa. O motorista e quem usa. E o que é interessante nisso é que esse modelo que a gente tanto usa aqui no Rio de Janeiro, que é esse modelo de comando e controle do Uber, a pergunta é, a sua organização tá preparada para ser Uberizada? Ela vai conseguir chegar nesse nível de curadoria? Se você olhar pra uma Petrobras, todo mundo diz que não. Não, petróleo é diferente. Será? Que outras atividades vão surgindo aí, né? Que vão quebrando com comando e controle, fazendo essa questão mais horizontal. E aí vem o seguinte. Então, até aqui, o que eu quis chamar a atenção? Muito mais uma reflexão crítica. Não tenho a resposta, o Depô também não tem, mas trará pra gente uma reflexão interessante de como avançar nesse caminho aí da Uberização, como eu refletir sobre a situação atual da minha empresa, como pensar essas mudanças no futuro em cima dessa temática transformação digital. Todos nós estamos aí bem familiarizados com a terminologia da transformação digital. e vem a seguinte pergunta, o que é transformação digital? O que você vê quando vê alguma coisa? Esse eu acho que é o nosso grande desafio, galera. O nosso grande problema atual é tentar discernir o joio do trigo e conseguir ver o que tá vindo aí. Se eu tô extremamente influenciado pelas categorias do passado, como é que eu vejo esse novo futuro? Esse é que é o nosso desafio. Se você pegar transformação digital, se você pegar aí tudo que você tá lendo sobre transformação digital, tudo que tá disponível, quer seja palestras, quer seja livros, quer seja vídeos, você tem aqui um grande ruído. O que exatamente é isso que a gente chama de transformação digital? e até que ponto essa transformação digital, realmente esse é o caminho para que eu possa mexer com a minha organização? Aqui tem um texto muito interessante. O Simon, é um texto que eu peguei agora, há dois meses atrás, e ele tava numa pesquisa de um trabalho que eu faço lá na Copa, no AFJ, ele tava terminando uma monografia, um artigo, o que que ele chama atenção? Ele tá chamando atenção o seguinte, se você for em qualquer site de busca, e fizer uma busca sobre o termo transformação digital, você encontra aí uma panaceia de todos os males, né? É um velcro que serve pra tudo. Então ele foi dizendo, ó, quando eu procuro, olha o que que acontece. Aí ele chama atenção, não é à toa, né? Que todo mundo tá confuso. Se você pegar empresas que eu tenho acompanhado, né? Como Petrobras, Vale, outras empresas aí do setor de petróleo, que estão fazendo um esforço ganado de criar projetos de transformação digital, o que que a gente percebe? A gente percebe que de cima pra baixo, você tem aí um grande ruído na comunicação. Se eu tenho um grande ruído na comunicação, como é que eu lidero as pessoas, se eu tô falando no ar e o meu público tá entendendo bem? Como é que a gente alinha isso aí? O que que efetivamente é aquilo que nos interessa? Aí ele vem dizendo, ah, vamos ver aqui, só dar uma olhadinha, né? Então ele pega o artigo e diz, vamos fazer o seguinte, o que que é digital? Aí ele define lá, ah, digital pode ser isto. O que que eu tô chamando de estratégia? E ele começa a construir os conceitos. Ou seja, ele começa a usar uma metodologia, que a gente vai ver com o Depô, que eu chamo de desconstrutivismo pedagógico. Se ela não tiver precisão nos conceitos e tiver um foco melhor, a gente não consegue avançar. E aí o que que acontece quando você pega aí projetos de transformação digital? Se o mundo tem dois modelos ou mais modelos que estão se posicionando e que estão fazendo a sociedade e as empresas serem mais competitivas, que eu chamei, né, de modelo de curadoria, e esse modelo mais exponencial e modelo analógico linear. Se a gente tá brigando por isso e eu quero fazer uma mudança na organização, as pesquisas apontam que você tem aí de 70% das empresas que tentam implantar projetos como esse, um avanço, ou seja, um fracasso muito grande. Como é que a gente mexe com isso? A falta de compressão, claro, do que é o digital. O que é esse digital que tanta gente fala aí? E qual é o drive, né? Aí eu pergunto pra vocês o que que realmente deve ser o foco da transformação digital? Aonde é que tá o nosso ponto focal quando você pensa em mexer com projetos de transformação digital? O que é que a gente tem visto nas organizações? Grandes mudanças, mas com foco pro umbigo, né, pra dentro de casa. Que foco é esse? Por incrível que pareça, uma temática que é uma temática recorrente, né, durante a história aí do século XX, né, hoje apesar da mudança na transformação digital, então você não consegue mexer no seu modelo de negócio pra ele ser mais adequado às necessidades do seu consumidor aí, né. Então, o foco tem que ser do consumidor. E qual é o melhor caminho? Se eu tenho um problema do mundo, o novo insiste em ficar, o novo, o velho insiste em ficar e o novo demora a chegar, eu tenho um diagnóstico dessa realidade, essa confusão aí entre o modelo novo, curadoria, o modelo analógico, comando e controle, urbanização. Aí vem a seguinte pergunta, qual é o caminho? Qual é o caminho? Quem é que me sugere aí um caminho? Que caminho a gente deve receber? Uma coisa que a gente sabe, né. Mais relevante do que ter a resposta certa é fazer as perguntas corretas. Como é que eu posiciono essa ideia? Como é que eu construo na cabeça de cada um de vocês aqui uma visão nova? Por onde a gente sai? Como é que a gente desconstrói? Como é que a gente desconstrói? Como é que eu vejo essa nova realidade? E aí, galera, eu não tenho a resposta. Não tenho. Mas eu vou deixar esse desafio aí pro nosso amigo Nepô. Então, Nepô, é com você. Antes do Nepô começar a falar, a gente está fazendo um trabalho muito interessante. A gente faz parte de uma escola que ele fundou, chamada Escola Primodal. Ele vai poder explicar melhor. E é uma escola que ela consegue, na sua prática, eu estou falando há três anos. Na sua prática, a gente consegue mobilizar as pessoas. A gente tem conseguido mobilizar as organizações. Não necessariamente através das organizações, mas são pessoas que voluntariamente querem participar da escola. E toda a nossa discussão é feita através do WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é com mais de duas mil pessoas espalhadas no universo dos grupos. O que é que a gente tem que fazer? As pessoas estão lá porque querem, as pessoas se motivam porque querem estar lá. E através das discussões que a gente vem fazendo nesses grupos, essas pessoas acabam sendo incentivadas e que acabam mexendo nas suas organizações. Então, de uma certa forma, a gente está influenciando as organizações com outro modelo de comunidade de controle, outro modelo pedagógico que o Nepô vai poder... ... ... ... ... Obrigado.